A apresentação dos novos secretários municipais aconteceu na manhã desta segunda-feira no gabinete do prefeito municipal. Na oportunidade, Delvito Alves agradeceu a presença de todos e falou dos desafios que os secretários enfrentarão em razão da crise no país e nos municípios e também por se tratar de um ano de eleições. Olha, a nossa administração hoje está apresentando a sociedade unaiense, a toda a nossa comunidade, a todos os nossos amigos e amigas de Unaí, os novos secretários que assumem importantes pastas na nossa administração. Ou seja, o motivo é exatamente a questão da desincompatibilização de vários secretários, uma vez que eles pretendem disputar as eleições municipais deste ano, então abrir essas vagas. Usamos um critério extremamente justo, um critério técnico também e político, ou seja, mas são pessoas eminentemente preparadas para comandar essas importantes pastas da nossa administração. Deixar claro também a população que no setor da saúde, hoje toda ela é dirigida por profissionais técnicos do setor da saúde, que fazem parte do quadro efetivo da administração pública. Nós estamos apostando nesse grande sistema, nessa modernidade de administração no setor de saúde. Enfim, os outros cargos também são pessoas técnicas, como a Secretaria de Assistência Social e as outras secretarias também. Então o que nós queremos hoje nada mais é do que apresentar toda a nossa comunidade, os novos secretários, e dizer que de acordo com a minha consciência eles estão preparados para comandar o município nesse momento difícil, já que se trata de um ano atípico, um ano diferente, é um ano que tem eleições municipais. Então nós acredito que foram escolhidos a dedos para suportar naturalmente as grandes dificuldades que a administração enfrenta por se tratar de um ano político, um ano de eleições municipais em todo o Brasil e também aqui em nossa cidade de Unaí. Como explicou o prefeito municipal, os antigos secretários deixaram as pastas por causa da incompatibilidade. Possivelmente serão candidatos a vereadores nas próximas eleições. Nossa equipe conversou com os novos responsáveis pelas secretarias. Os desafios estão sendo muito grandes, mas nós estamos enfrentando-os da melhor forma, nós estamos contando com o total apoio do prefeito, Delvito Alves, são grandes problemas, mas a gente está conseguindo desenvolver tudo no seu tempo certo, e assim, quero agradecer toda a participação dos outros secretários que estão me ajudando, que estão nos apoiando nessa nova etapa, nesse novo programa, né, vai ter muitos erros, mas a gente está procurando desenvolver cada um da melhor forma. Com relação à marcação de consultas por telefone, né, que eu acho que é o grande desafio do novo projeto da saúde, está funcionando, Juliana, e quais são as principais deficiências se não estiver funcionando? Graças a Deus está funcionando, quero ressaltar o horário do atendimento, que é de 7 da manhã a 7 da noite, está dentro de grande quantidade de ligações na parte da manhã e à tarde não. Quero falar com todos que é de 7 às 19 da noite, está funcionando, em pleno vapor, as consultas estão sendo marcadas com o menor tempo possível, né, está dando certo. Eu quero dizer que eu não estou no momento como secretária e eu já estava como servidora do CREAS, então eu era advogada, cuidava das medidas de PSC, prestação de serviço à comunidade, ILA, liberdade assistida, em recuperação dos menores e fratores, dos adolescentes, e também como coordenadora do PET, que é o Programa de Educação do Trabalho Infantil. E é mais sobre isso que eu estou nessa pasta agora, que eu assumi, em questão de cuidar do adolescente, cuidar do menor, tirar o menor da rua, fazer um aprendizado com esses adolescentes, e que é por isso que tem a nossa pasta, que é a pasta Desenvolvimento Social. Temos equipamentos CREAS, né, e os CRAS, CRAS Mãoueiro, Canaã, e o nosso CRAS Central, que é o do Cachoeira, tá, estamos à disposição para todos, os obstáculos são muitos, mas a gente está aí sim, a gente quer cooperar ao máximo, quer ajudar muitos adolescentes, a minha função sempre foi cuidar dos adolescentes, e tirá-los da rua, né, a questão de cuidar do menor morador de rua também, é um fator muito importante, que a gente tem que ter muito cuidado agora também, das rodoviárias, tá, e assim, os obstáculos são muitos, mas eu quero agradecer ao prefeito por esse convite, fiquei muito feliz, e estou disposta a fazer o máximo, e dar o máximo de mim para melhorar a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social. É um desafio muito grande, né, a gente fica muito feliz, muito honrado com o convite do prefeito, né, para assumir essa passa que é muito importante para a cidade de Naí, que é do meio ambiente, aproveita a oportunidade para falar com a população, para nos ajudar, né, a gente precisa de uma cidade limpa, uma cidade mais verde, né, então estamos aqui para contribuir, né, e precisamos do apoio de todos para que isso possa acontecer. O Naí precisa de ser uma cidade mais limpa, uma cidade mais verde, então convido a população para participar desse projeto, e fazer de Naí uma cidade mais bonita, mais alegre, e aí é isso que nós estamos fazendo aqui. Bom, o meu desafio, na verdade, não muda muito o trabalho que eu já exerci na Câmara Municipal, é assessoria técnica jurídica. Nesse novo trabalho agora, diferenciam a questão de ajudar o município na fiscalização dos tributos, na cobrança, bem como na orientação dos fiscais, daquilo que pode ser feito, daquilo que pode ser melhorado, e daquilo que deve ser feito com certa cautela, ou é proibido por lei, no que diz respeito às finanças públicas. Eu fico muito satisfeita com a confiança do prefeito a mim, né, sou uma servidora de carreira, e o desafio no NAPREV de gerir o instituto é muito grande, vou gerir com muita seriedade, tá, e é isso aí, dando continuidade, né, ao trabalho que já vem a sinto feito. Primeiramente, tem que agradecer ao prefeito a confiança de ter indicado a gente para assumir essa pasta, com muita dificuldade, porque a situação é final de mandato, o prefeito não tem muita verba disponível para o esporte, mas eu creio que todos os esportistas de UNAI, que convém compreender esse lado, mas a gente tenta fazer o melhor trabalho para os esportistas de UNAI, e a população em si, a juventude, nós estamos lá para resolver da melhor maneira, ajudar o prefeito da melhor maneira que puder. O senhor assume, inclusive, a direção do UAI, né, que é uma novidade importante aqui para o UNAI, os trabalhos continuam? Continuam, lá é esporte, lazer, que é eu e a Fátima que assumem lá, nós hoje estamos com uma população muito grande de assistentes, de servidores lá, usando o UAI, nós estamos com mais de mil atendentes lá dentro do UAI, gente que precisa, gente que necessita, assistência médica, que pede, e nós estamos tentando fazer da melhor maneira para atender todo mundo das melhores maneiras lá no UAI. Eu sou fruto de associações, há mais ou menos 30 anos, vemos militando aí com as associações, associações essas voltadas para a tradição, resgate cultural, mas também voltada para o bem comum na cidade de UNAI. Fico muito feliz, ilusangeado com o convite do prefeito Delvito Alves, é um governo que desde o início vem dando certo, e uma das preocupações que o prefeito teve foi em repor a Secretaria de Gestão Participativa e Assuntos Distritais, que houvesse um fomento dessa secretaria com as outras secretarias. É uma secretaria que teve, continua tendo um peso importante para o município, grande uso, sexto PIB do país, município que se expressa com a sua produção em agropecuária, também da indústria, no comércio e na cidade de UNAI. A pretensão é criar, entre essas associações, os sindicatos, uma gestão de cooperativismo, que uma possa cooperar com a outra. Nós temos associações aqui que têm uma estrutura monstruosa, que toca a vida para frente, sem depender até mesmo do poder executivo, legislativo de UNAI, mas no passado dependeram e foram atendidas. Então, a pretensão nossa é fazer com que haja uma interatividade entre as secretarias. Eu espero ter, com os outros secretários e secretárias, uma interação enorme, principalmente na área de saúde, educação, segurança pública. E é uma coisa que, às vezes, eu nunca fiz parte de governo, público nenhum. Sempre minha história, que é toda na área de iniciativa privada. Mas tentar fomentar esse cooperativismo, uma secretaria ajudando a outra. Eu penso assim, nós temos o São Antônio do Buqueirão, mesmo fora da festa, para uma viatura da Patrulha Rural, sair do Gado Bravo e ir até o São Antônio do Buqueirão, tem que ter movibilidade, tem que ter estrada, tem que ter uma estrada pavimentada, para que a saúde chegue até os grotões do nosso município, precisa dessa associação. Então, a minha pretensão é essa aí, fazer suscitar entre as associações, esse cooperativismo, um ajudando a outra, para que nós possamos ter no nosso município uma qualidade de vida cada vez melhor. e aí